Em um mundo onde cada ação tem o poder de moldar o futuro, revisitamos a sabedoria temporal de Hannah Arendt, uma voz que ressoa com urgência nos dias de hoje. Hannah, uma pioneira no estudo da condição humana, nos desafia a confrontar as verdades mais complexas sobre responsabilidade. Não apenas como um indivíduo, mas como membro de uma comunidade global. Nos cernes de suas reflexões está a capacidade humana de iniciar. De agir e de fazer a diferença. Mas ela nos questiona, como equilibramos essa liberdade com a responsabilidade ética? Em um planeta enfrentando crises ambientais e lutas por justiça social, a responsabilidade individual e coletiva de Arendt nunca foi tão pertinente. Cada escolha, cada ação, cada silêncio forma a tapeçaria do nosso mundo. Hannah nos adverte sobre a banalidade do mal, a ação sem pensamento crítico. Cada conformismo, cada consentimento tácito, contribui para as sombras que envolvem a sociedade. Ela celebra a pluralidade, a riqueza de perspectivas diferentes. É essa diversidade que nos fortalece, que pavimenta o caminho para um futuro mais ético e mais justo. Hannah nos lembra que estamos presos entre condicionamento e liberdade, entre o que somos e o que podemos ser. Somos livres para agir, mas essa liberdade vem entrelaçada com a responsabilidade. Em um mundo que anseia por mudanças, as lições de Hannah são um farol. É hora de viver com o propósito de agir por consciência. A mudança começa com reflexão. Começa com você. Obrigado. Obrigado.